Como é que ele vai fazer esse boarding aqui? Eu não sei como abrir as portas disso aqui, como é que abre as portas? O que é que abre a porta aqui no King Air? Nem lembro. Vou cancelar essa merda. Melhor, vamos embora logo. Deixa eu ver se eu lembro como que era isso. Vamos lá. Externo Power. Lembro agora. Vamos ver se eu consigo lembrar. Como é que eu opero? Caraca, esqueci. Muita coisa. Cadê o beacon? Aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ativar um 90 aqui. Zero. Roder boost. Eletric trim. Certo. Aqui ó. Tem que colocar o bleed aqui. Environment. Off. Beleza. Não sei se eu lembro. Eu esquecia como é a operação desse bicho. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Então a gente... Ignition. O que é que é? O que é? Esqueci cara. Vamos lá. Passar de 20%. Estou idle. Esqueci como é. Esqueci como é. Esqueci como é. Esqueci como é. Você pode entrar. Você pode. Esqueci como é. Esqueci como é. Você pode ouvir. Não foi. É. Esqueci como é. Eu esqueci como ele não voava. Tem tempo que eu não voava. O Propeller está lá. Ok, aqui. Certo. O que eu estou fazendo de errado aqui? Standby em nono, será? Certo. Ah, claro. É isso aqui, acho que agora sim. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Caralho, perde frames, hein? Então vamos direto pra... Toss. System test OK. Juremia. Depois de Juremia, Orlu. Depois do Orlu direto ao STTK. Beleza. Nível 190. 1. 0. Nesse outro aqui, ó. Muito bem. Beleza. 228. 228. Ok. Bem, vamos nessa. Não lembro mais. Não lembro mais como apere esse bicho, cara. Não lembro mesmo mais. Então vamos lá de táxi. Acerto aqui. Tirar aqui. Externo Power. Grande Luterno. Bom, vamos decolar sem flap. Aqui, mais ou menos. Vamos embora. Os controles. Deixa eu dar uma checada aqui no Control Options. E Caralho. Vamos ver o Alpha. Sensitiveness. Tudo certo. Sensitiveness do Alpha. Beleza. Tudo bem. Então, vamos embora. Ele está sensível. Mas, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O ataque CA. Está fechado aqui. Vamos por ali. Vamos lá. Vamos embora. Claro que sim. Ah, não. Volanta, né? Volanta, queridíssimo Campanharo. Saia aqui, cara! Pô, tudo sai aqui, cara! Fechado lá. Ah, é lá por trás. Vamos já ligar aqui o nosso radar meteorológico. Vamos embora. Está armado? Auto Feather off. Daqui. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Ah. On, Dex off, beleza, vou parar aqui, acho que está duplicado, depois a gente tem que resolver isso, bom, Leads para on, vamos de pitô aqui, ok, acho que é isso, vamos pôr em off aqui as standby, vambora, Está duplicado, depois tem que entender porquê, Ok, vamos de nave, vamos de vertical speed, Eita, deixa cair, vertical speed, damper, autopilot, Bora, vamos para 1600 aqui, ó, Bom, está difícil eu subir, hein, meu amiguinho, vamos, hein, Vamos, 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 Porra, que difícil, hein, Bravo no engata, ele colou a 4000, tudo bem, vamos lá, Decolagem difícil, vamos embora, Vamos subindo, vamos subir mais, Não, não estou não, estou não, Não estou não, acompanharam, vamos já de... Caramba, quanto tempo no valve de Propsync, Caramba, quanto tempo no valve de Propsync, Agora vamos, então, de vertical speed a S, Agora vamos, então, de vertical speed a S, 9 e 2, Ligar aqui, ó, Ligar aqui, ó, Máquina de café, Deixar aqui, ó, Vamos, Belts off, Vambora, Máquina de café, Forra, Amém. 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 Vamos nessa. Reduzir motores. Vamos embora Carapanhar. Obrigado. 1.500. 1.500. Ruiz. ¿Va estrangulando ? A gente vai virar aqui. Fazia esse circuito. Já Já nosso tod. Bora. Um minas talvez, como era o ponto é esse? Barulhos, claro, legal, não lembrava que as passadas eram muito clarinhas. Bom... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. E agora a pontinha dos dedos aqui. para a gente E aí E aí Bem na Marimarra Maciota aqui Bem na Maciota E aí 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 Ah, esqueci uma coisa Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para 1500 E aí 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 Vamos levar a mão já Agora com todo carinho E aí 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 Baixem! Baixem seus céus! Baixem suas céus! Ah, está sem cenário? Está ali? Não, está ali, olha. Não, está ali. 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 E aí 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 Amém. 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 Tremio vertical. Amém. 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 Bom, vamos lá. começar a pensar em descer 8 mil transition level площадью 11 jantph foram encerrados 1 présem 1 1 Tchau, tchau. 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 O que é que ele vai fazer? Eu nem fio o que é que ele vai fazer aqui, ó. Ah, garoto bom. Vamos lá, garotão. Tchau. 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 Um dia aí ali, será? Tchau. 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 Jh19, tem que passar quantos? Tchau. 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 Pulsando aqui... Depois de 5,000... Faze o que é? 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 Vamos levar na mão né? Vamos! Sync off Vamos levar na mão, vai! 500 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Ah, esqueci aqui, né? Esqueci de pressurizar a cabine. Ah, mas se bem que já tava, né? Vai no máximo aqui, ó. Damper off. Tá aí. Entregue. Passageiros entregues. Passageiros entregues. Aí, ó. Obrigadaço, galera. Bela live, hein? Obrigadaço. Até a próxima, hein? Valeu. Asunto. No. Tchau.